LITTLE BABY BUM Aeroporto, aeroporto, o ônibus vai ao aeroporto pela cidade As pessoas sobem no ônibus, no ônibus, no ônibus As pessoas sobem no ônibus pela cidade Tem muitas malas no ônibus, no ônibus, no ônibus Tem muitas malas no ônibus pela cidade As pessoas estão felizes, estão felizes, estão felizes As pessoas estão felizes pela cidade O ônibus chega ao aeroporto, aeroporto, aeroporto O ônibus chega ao aeroporto pela cidade O motorista fala até logo, até logo, até logo O motorista fala até logo E tenha uma boa viagem Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram Pela cidade Pela cidade O pneu do ônibus O pneu do ônibus faz Hiss, 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 hiss Pela cidade O motorista diz Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema O motorista diz Sem problema Pela cidade O elefante O elefante Empurre, 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 empurre Empurre, empurra O elefante Empurre, empurra Pela cidade Os passageiros acham um novo Acham um novo Acham um novo Os passageiros acham um novo Pela cidade O leão Levanta o ônibus Levanta Levanta O leão Levanta o ônibus Pela cidade As rodas do ônibus Giram de novo Giram de novo Giram de novo As rodas do ônibus Giram de novo Pela cidade O leão Levanta o ônibus Levanta o ônibus Depois o soltei Outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei Outra vez Por que você o soltou? Por que ele mordeu o meu dedo? Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito A, D, C, D, E, D A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, R, T, B, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U P, trabalho, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G F, G, H, I, J, K A, L, I, M, I, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Depois de acordar É hora de se arrumar Vamos tirar o pijama E a blusa colocar Passe primeiro a cabeça E então pelo peito E a blusa cortar É hora de se arrumar Muito bem E depois Coloque a cuequinha Põe pra cima, põe pra cima Encontre as meinhas Mas não vá se atrapalhar Coloque no pé direito E depois no esquerdo E após acordar É hora de se arrumar Bom trabalho Está quase lá Pegue o casaco listrado E assim como a blusa Passe primeiro a cabeça E então pelo peito Não se esqueça Não se esqueça de botar As suas calças Põe pra cima, põe pra cima Agora pode abotoar Você conseguiu Muito bem, muito bem E após acordar É hora de se arrumar É hora de se arrumar Oba! Yeah! A dona aranha subiu pela parede A mosca voou E ficou presa na teia Dona aranha ficou muito triste Então soltou a mosca Que ficou feliz Que ficou feliz A dona aranha subiu pela parede A mosca A mosca voou A mosca voou E ficou presa na teia A mosca voou Dona aranha A mosca voou Dona aranha ficou muito triste Dona aranha ficou muito triste Então soltou a mosca E ficou feliz E ficou feliz A mosca voou E ficou feliz A mosca voou E ficou feliz Bebê-tubarão Mamãe-tubarão Papai-tubarão Vovó-tubarão Vamos fugir Estamos salvos Acabou 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 Mãe, eu fiz uma canção com o meu coração Já sempre vou te amar, vivas, vamos lá Ela me faz feliz, com amor eu digo sim Mãe, você é a melhor e eu amo você Se eu não me sinto bem, mamãe cuida de mim Eu me sinto melhor e mais feliz Mamãe, você é a melhor, tão carinhosa Mamãe, você é incrível e eu amo você Mãe, eu fiz uma canção com o meu coração Já sempre vou te amar, vivas, vamos lá Ela me faz feliz, com amor eu digo sim Mãe, você é a melhor e eu amo você Mamãe é divertida e adora brincar Passa chuva, passa sol, aqui ela está Essa é minha mãe e sempre vou dizer Mamãe é a melhor e eu amo você Mãe, eu fiz uma canção com o meu coração Já sempre vou te amar, vivas, vamos lá Ela me faz feliz, com amor eu digo sim Mãe, você é a melhor e eu amo você Minha mãe me ama e me enche de carinho Ela me faz feliz, com seus beijinhos Por tudo que ela faz, eu sempre vou dizer Mamãe é a melhor e eu amo você Oh como é bom ter uma sombra Me segue por todo lado Mas sem luz, oh, o brilho do fogo Desaparece num passe de mágica Minha sombra e eu pode ver Como uma árvore posso crescer Fica perto de mim todo tempo A vejo de novo e de novo Oh como é bom ter uma sombra Me segue por todo lado Mas sem luz, oh, o brilho do fogo Desaparece num passe de mágica Minha sombra parece gigante Mas também fica bem pequenininha Tudo depende de onde a luz vem É como a ciência funciona Oh como é bom ter uma sombra Me segue por todo lado Mas sem luz, oh, o brilho do fogo Desaparece num passe de mágica Indo a cavalo Eu vim do meu rancho Pra ver a mocinha em um cavalo branco Anéis para os dedos e sinos pros pés E vamos cantando onde ela quiser E vamos cantando onde ela quiser E vamos cantando onde ela quiser Música Indo a cavalo Eu vim do meu rancho Pra ver a mocinha em um cavalo branco Anéis para os dedos e sinos pros pés E vamos cantando onde ela quiser E vamos cantando onde ela quiser E vamos cantando onde ela quiser Tenho duas luvas para duas mãos Duas meias pra aquecer meus pés Dois sapatinhos que gostam muito Dois cadarços bem amarrados Vamos cantar sobre o número dois Conte um e dois assim Há tantas coisas boas sobre o número dois Tantas coisas você pode ver Música Duas orelhas me ajudam a ouvir Os fones tocam a canção Dois olhos que me ajudam a te ver E fecho quando vou dormir Vamos cantar sobre o número dois Vamos cantar sobre o número dois Conte um e dois assim Há tantas coisas boas sobre o número dois Tantas coisas você pode ver Fantasias 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 A Música Uma Bruxa voar Na vassoura Ela vai Atenção Oh não Ela se machucou O Robô então caiu Por que nada a ver Ai agora machuquei meu pé Pobre zumbi Fantasias 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 Agora você fez um dodói Fantasias no Halloween Mamãe e papai Trouxeram doces para mim Tudo vai melhorar Comendo doces assim O dodói já sarou Vamos brincar e rir Vamos nos divertir Feliz Halloween Fantasias, fantasias Pular, cantar, dançar e brincar Hoje é Halloween Feliz Halloween O número um é o tema desta canção É muito simples, é só diversão O número um é o tema desta canção E vamos lá Um carro azul acelera no asfalto Um avião vai voando para o alto Um barco navegando tem também E um grande trem, trem, trem O número um é o tema desta canção É muito simples, é só diversão O número um é o tema desta canção E vamos lá Um suco de laranja Eu gosto gelado Uma banana no meu prato Uma maçã gostosa de comer Um morango te faz crescer Eu estou mal-humorada E não quero brincar Eu quero ficar no meu canto Sozinha ficar E tudo bem Às vezes a gente fica pra baixo Mas isso é bem normal e comum Às vezes a gente quer ficar sozinho Outros dias cantar pra qualquer um Cantar rap me deixa feliz E siga o que o seu coração diz Hoje eu me sinto feliz E agora eu quero brincar Eu quero ficar com os meus amigos E depois brincar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Na neve, meu amor Um pinguim na neve a brincar Um escorregou no buraco sem parar A mamãe ligou para o doutor Não pode brincar na neve, meu amor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Oba! Aqui vou eu! De um a dez eu vou contar Te esconde, esconde, vamos brincar Onde você se escondeu? Não encontro onde se me deu Procuro aqui, eu procuro o mar Eu vou procurando em todo lugar Vocês são espertos, pra onde foram Estão aqui, sim, 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 não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Opa! Aqui vou eu! De um a dez eu vou contar Te esconde, esconde, vamos brincar Onde você se escondeu Não encontro onde se me deu Procuro aqui, eu procuro o mar Eu vou procurando em todo lugar Vocês são espertos, pra onde foram Estão aqui, sim, 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 não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vem, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E bem galinhas O Natal chegou de novo O Natal chegou Bebezinho Vamos na árvore de Natal decorar Com faixas coloridas E bem brilhantes É tudo tão lindo Fascinante Vamos canturar Uma meia pra você Meu bebezinho Pequeno e fofinho Você verá O Papai Noel vai vir Vai deixar uns presentes aqui O Natal está aqui, bebezinho Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Estou aprendendo a patinar Bumboleio aqui e ali Caio de bumbum no chão Mas não ligo não, é só diversão Zum, 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 zum Vão os patins pelo gelo a percorrer Vou veloz como a luz Se você piscar nem vai me ver Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Pra te ajudar a começar Alguém que saiba patinar Vai segurar na sua mão Até você se acostumar E se você já sabe bem Então pode ajudar alguém Mas também vá se divertir Gire bem alto, é isso aí Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Sapos, 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 sapos O ciclo da vida do sapo Uma sapinha bota muitos ovos E cada um tem um girininho Depois de mais ou menos três semanas Muitos girinos nascem, olha só Eles nadam felizes por aí Por mais umas cinco semanas As perninhas começam As perninhas começam a crescer Uma de cada lado Sapos, sapos, sapos O ciclo da vida do sapo Logo depois são os bracinhos Agora são quase sapinhos Algumas semanas a mais se passaram E seus rapinhos encolheram Olha, você pode ver Agora são todos sapinhos O ciclo da vida de um sapinho É fantástico, incrível Uau! Sapos, sapos, sapos O ciclo da vida do sapo Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho É bem divertido brincar no parquinho Onde o gira-gira roda todo dia Os balanços vão bem alto e baixo Subindo pelas cordas Bem lá pro alto Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho É bem divertido brincar no parquinho Onde a gangorra sobe e desce O macaco pendurado no trepador O macaco pendurado no trepador Descendo no escorrega rapidão Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho É bem divertido brincar no parquinho Onde o gira-gira roda todo dia Os balanços vão bem alto e baixo Subindo pelas cordas Bem lá pro alto É bem divertido brincar no parquinho Onde a gangorra sobe e desce O macaco pendurado no trepador Descendo no escorrega rapidão Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho Parquinho, o parquinho Lá, 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 o parquinho Pelo jardim Foi o meu ursinho Um passo, dois passos Ele foi se esconder Pelo jardim Me ia te esconder Um passo, dois passos Ela está ali Pelo jardim Pelo jardim Jaco se esconder Um passo, dois passos Ele está ali Pelo jardim Póli se escondeu Um passo, dois passos Ela está ali Tome, tome seu remédio Quando estiver doente, tome seu remédio Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio, meu remédio Mamãe vai te dar o seu remédio Papai vai te dar o seu remédio Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio, meu remédio Abra a boca e tome seu remédio Tem gosto bom, quer remédio de morango Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio, meu remédio Sejam boas crianças, tome seu remédio Quando eu estiver me sentindo melhor Posso ir lá fora e brincar de novo Quando tomar meu remédio, meu remédio Na casinha de biscoito Fala, la, 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 la Amigos mágicos vou fazer Fala, la, 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 la Um pinheiro vamos decorar Fala, la, 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 la E o Natal comemorar Fala, la, 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 la Um boneco de biscoito Fala, la, 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 la Um duende de Natal Fala, la, 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 la Um boneco de neve também Fala, la, 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 la Os sinos estão a tocar Fala, la, 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 la Com estrelas vamos decorar Fala, la, 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 la Toda a casa vai brilhar Fala, la, 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 la Presentes aparecem embaixo da árvore Fala, la, 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 la É a mágica do Natal Lá, la, 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 la Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Estrela de luz Estrela brilhante A primeira estrela que vejo de noite Desejo poder Desejo poder Ter o desejo que pedi esta noite Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Quem pode ajudar a salvá-la? A salvá-la, a salvá-la Quem pode ajudar a salvá-la? Minha bela dama Mia Twinkle e o Jacás E o Jacás E o Jacás Incidense e Super Pig Minha bela dama Nossos amigos podem ajudar Ajudar, ajudar Nossos amigos podem ajudar Minha bela dama A ponte de Londres foi consertada Consertada, consertada A ponte de Londres foi consertada Minha bela dama Está chovendo e muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Eu sou um macaco na árvore U, 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 i, 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 i Eu sou um macaco na árvore U, 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 i, 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 i Eu sou um macaco na árvore Comendo bananas Um, dois, três Má, 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 lá, 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 eu sou um carneirinho, má Má, 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 lá, 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 eu sou um carneirinho, má Má, 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 lá, 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 eu sou um carneirinho, má Comendo capim, bá, bá, bá Du du du, pisar, pisar, pisar Eu sou um elefante pesado Du du du, pisar, pisar, pisar Eu sou um elefante pesado Du du du, pisar, pisar, pisar Eu sou um elefante pesado Comendo frutas, chum, chum, chum Obrigado.